O Grupo Promovalor procedeu à entrega dos seus ativos para pagamento integral das suas dívidas. Sublinho, esta foi a decisão tomada pelo Novo Banco e pelo Fundo de Resolução para pagamento na totalidade, repito, na totalidade das dívidas da Promovalor ao Novo Banco. Não pedi perdões de dívida, nem perdão de juros, nem eles me foram dados. É de conhecimento público que muitos empresários tiveram perdões de capital e de juros, não foi o meu caso. Não sei qual é a necessidade de ter que dizer o meu património neste momento. Estou-lhe a perguntar porque o seu património é dado como aval para uma série de dívidas e há um documento interno do Novo Banco em que, por alguma razão, a informação que foi disponibilizada ao Novo Banco e à Comissão de Acompanhamento é que o único bem em seu nome ser, eu vou citar, no facto do único bem em nome do Luís Filipe Vieira ser uma casa para palheiro, com área coberta de 162 m² e logrador de 452 m². Onde é que é essa casa? Não sei se tem aqui uma referência de localização. Não é nada disso. E portanto, se alguém executar o seu aval... Eu acho que vou dizer que não tenho necessidade de dar porque não estou em cumprimento, mas posso dizer que tenho património e nem moro aí, nem nunca morei, nem sei o que é isso, tampouco. Eu calculo que não moro numa casa para palheiro. A pergunta que ele faz é se tem património para além daquilo que é identificado no Novo Banco e já agora a única razão pela qual nunca entrou em cumprimento nas dívidas com o Novo Banco e com o ABES é porque elas foram sempre reestruturadas. Não, o que eu sei é que o Novo Banco assumiu perdas, em seu nome, de 200 milhões ou mais e o que me está a dizer aqui é que tem património e rendimento. Mas onde é que o Banco assumiu 200 milhões perto que as minhas? Só das VOMOC que não vão ser pagas já estão assumidos 160 milhões de perdas. 170 de onde? E 60. Mas de onde? Do que não pagou pelas VOMOC. Do que não pagou pelas VOMOC. Do que não pagou pelas VOMOC. Está lá escrito. Se quiserem, até nem as pagam. Está lá escrito. É reestruturado. Mas é reestruturado porque se você deve ao Novo Banco... É reconvertido em capital. Desculpe, as VOMOC são obrigações. Só é convertido em capital se elas não forem pagas. É uma dívida. O senhor deve ao Novo Banco 160 milhões. E o que me está a dizer é que isto tem várias empresas, tem vários patrimónios, mas simplesmente não paga a sua dívida. Quem é a pessoa que financiou este fundo que queria oferecer 10 milhões pela dívida da Imostepes? José António Santos. José António Santos é acionista da SAD Benfica? Sim. E é seu sócio noutros negócios? Em que negócio é que é seu sócio? Numa urbanização em Lisboa. E quer-me explicar porquê que o seu sócio e também sócio da SAD Benfica aparece para oferecer 10 milhões por uma dívida que é sua e para ficar com o seu aval pessoal nessa dívida? Não, o aval pessoal valeu-me. Eu disse a ele que era um bom negócio para ele. Portanto, avisou dessa possibilidade? Avisei. Então, aparecia mais gente interessada, avisei dessa possibilidade. E ele, milagrosamente, está disponível a oferecer por aquela dívida aquilo que mais nenhum, nem sequer os sócios daquela sociedade, estão dispostos. Se estes ativos forem devidamente desenvolvidos e tiveram o seu tempo normal de desenvolvimento, de certeza que vão recuperar, recuperam tudo. É fazer contas, simples. Ainda hoje estava a falar aqui com o Luciano e estava a dizer, nós temos 82 mil metros em Alverca, não é? 82 mil metros de construção em Alverca. Em Alverca, neste momento, não existe nada para vender. E um T3 hoje em Alverca está a ser vendido a 3.200 euros ao metro quadrado. Ou seja, se os ativos estiverem parados, ou então porem pacotes para vender de qualquer maneira, isso é isso. Agora, isso é culpa, não é? É de quem fez o acordo. Sabe quem é que é a culpa? Foi quem assinou o acordo, que o aluno está, é que fez. A culpa é desse. Quem fez aquele acordo é que sabe o que é que fez para os contribuintes portugueses. Não é que é o devedor. O devedor parou num dia porque ruiu isto tudo. Se eu optar de avançar perguntas, sabe o que é que revolta nisto tudo? É que há gente que anda a passear. Tem hiatos, tem aviões. Pediram insolvência. Deram. Oi, são. Mas eu, aos milhões. E aí, oi, se estão todos lindos, todos passam para a esquina. Quem anda? Quem tentou fazer contas para aquilo que deve e deu a cara, tem que vir para o interrogatório. Eu tenho a noção exata que estou aqui por ser Presidente do Benfica, se não estava cá. Tenho essa noção exata. Basta ver o aparato que eu vi hoje, toda a comunicação social. O senhor Luís Filipe Vieira, o que se passou lá fora não nos interessa absolutamente nada. Tenho a certeza que estou aqui. E dizer-lhe o seguinte, para mantermos a disciplina desta audição. O senhor não está aqui por causa do Benfica. Relativamente a nós, não está aqui por causa do Benfica. Sr. Deputado Eduardo Alves, muito obrigado. Sr. Deputado Acila Meireles, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentado e deixar muito claro. O senhor está aqui porque se nós olhamos para uma lista das perdas imputadas, acumuladas, que são pagas por todos os contribuintes, o senhor é o segundo maior devedor responsável pelas perdas. E é por isso que está aqui hoje. Disse-nos aqui que nunca entrou em cumprimento e que nunca teve em cumprimento. E eu gostava de lhe perguntar se quer rever essa afirmação. Porque eu tenho aqui uma carta que lhe foi enviada no dia 29 de setembro de 2017, a respeito de um crédito de 53 milhões de euros, que o senhor é evalista, informando-o de que ele tinha sido, tinha tido vencimento antecipado, com fundamento no não pagamento das prestações de juros vencidas, respectivamente, 30 do 6 de 2016 e 30 do 6 de 2017. Portanto, eu, à luz disto, gostava de lhe perguntar se não quer rever as afirmações que aqui fez. Estou a tentar perceber porque é que isto desvalorizou. São realmente diz e com razão que foi um avaliador que lá foi. Eu percebo isto, mas todo o sistema está apontado com avaliadores que lá vão, mudam assim os valores dos terrenos e a pessoa aceita, está a ver, e nós pagamos. E o Banco de Portugal não diz, e a SMBM não diz, e ninguém diz nada. Portanto, essa é a minha pergunta, ainda bem que está a esclarecer e está a ilustrar aquilo que é também a minha perplexidade. Onde é que estão as pessoas que supostamente iam estar a olhar para isto? E espero que estejam, mas, Luciano, se podemos passar para a matinha, não sei se tem mais coisa a dizer. Mas é que você está a dizer isto. Eu sei o que é que a senhora está a dizer, Sr. Deputado, mas não compete em mim. Eu já vi tanta coisa, eu também não ando distraído, mas se não compete em mim, que mete-se ao seu novo banco. Agora acredito nisto, essa avaliação que está aí. Explique-me só uma coisa, essa avaliação, agora pronto, é chamar de capital para entrar, não é? Mas depois, quando o terreno em si for desenvolvido, recupera ou não recupera? Olha, então vou dizer quem assinou esse contrato, olha, pendure-se, deve estar pendurado. Não sei quem foi, pendurem-no. Ele está agora no Banco de Portugal, se chama-se Mário Centro, está agora no Banco de Portugal. É que isto vale a pena dizer, devia ser enforcado uma pessoa que fez uma coisa destas. Não, não, ouça, assinar um contrato desta natureza, não se pode fazer. Em 2013, em que o Sr. Luís Filipe Vieira e o Dr. Almarindo Duarte convidam o Administrador António Soto, o Administrador Moraes Pires e Bernardo Espírito Santo para ir e ver a final da Champions à Inglaterra. Vou privado, estadia no Sheraton, almoço, tudo pago, juntamente com uma delegação do Governo do Estado do Rio, de Janeiro, onde havia negócios, e da Câmara de Vereadores da Prefeitura do Rio de Janeiro, juntamente com a família Vieira, é assim que está descrito no e-mail. E gostaria de lhe perguntar, número um, quem é que pagou as despesas desta viagem? Se era normal um cliente convidar membros da Administração do Banco para, enfim, uma viagem de luxo destas? E se também era normal convidar responsáveis políticos dos negócios do Brasil para, já de privado, para ver a final da Champions com estadia em hotel de 5 estrelas em Londres? Com a Administração do BES viajei, do Brasil não sei, com a Administração do BES viajei mais de uma vez até, e a convite deles? Neste caso foi esse o convite, por isso é que eu pergunto a quem é que soube? A meu convite? Numa final da Liga de Campeões? Numa final da Liga Europa? Quem é que é? 2013. 2013. E o convite está assinado por mim? O convite está assinado, pelo menos nos e-mails a que tive acesso, pelo seu sócio, Almarindo Duarte. Então já estou a perceber. Foi o meu sócio. Mas agora diga-me só. É natural que ele fizesse isso. O meu tempo já acabou. É natural que ele fizesse isso. O que eu quero saber é quem é que pagou e se confirma que teve numa boxe no estado do Wembley a ver este jogo com uma delegação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Câmara de Vereadores da Prefeitura do Rio. De certeza quem pagou foi a empresa. A promo valor. Sim. E eu não devia estar... Neste jogo não estava. O Benfica não estava com ele, de certeza. É porque diz aqui, e isto são e-mails que entretanto circularam, alguns jornais tiveram acesso a ele... Mas qual é a maldade que há nisso?